Nesta fase em que a saúde é prioritária e a Organização Mundial de Saúde recomenda que o exercício físico é essencial, a Universidade Europeia vai levar até si diariamente uma proposta de programa de exercício para poder fazer em casa. Os primeiros quatro exercícios que vamos apresentar são exercícios de preparação para o movimento e para depois poder fazer a parte fundamental da aula com mais segurança. Deve realizá-los duas vezes em circuito, fazendo oito vezes para cada um dos lados, cada um dos exercícios. O primeiro exercício é o dead bug. Deve manter a coluna apoiada no chão e ativar os músculos da sua zona abdominal, afastando alternadamente o braço e a perna contrária o mais longe possível. A opção pode ser tocar com o pé no chão, não afastando tanto. O segundo exercício é a prancha lateral. Pode começar com os dois joelhos fletidos, o joelho, a cintura e o ombro na mesma linha e deve baixar controladamente e afastar a bacia do chão. Tem a opção de colocar uma perna estendida para aumentar a intensidade do exercício. O terceiro exercício é o pointer. As mãos por baixo da linha dos ombros e o joelho na linha da coxa femoral. Também aqui deve ativar os músculos da sua zona abdominal e, novamente, afastar o braço e a perna contrária, tão longe quanto possível. Também tem a opção de tocar quando afasta e quando aproxima. Depois, deverá fazer para o lado contrário. Oito repetições. Finalmente, o último exercício é o groin. Aqui, deve iniciar numa posição de prancha, trazer um pé ao pé da mão, regressar à posição inicial e alternar do lado contrário. A opção pode ser trazer o pé à frente, não numa amplitude tão longa. Depois da preparação do movimento, vamos fazer dois exercícios alternadamente. 30 segundos a fazer o exercício, 15 segundos a descansar. Primeiro o exercício 1 e depois troca para o exercício 2. Novamente 30 segundos a fazer o exercício, 15 segundos a descansar. Voltando novamente ao exercício 1. Fazemos três circuitos e o exercício 1 é o jumping jack, em que vamos saltar, afastar as pernas e juntar os braços ou, opcionalmente, tocar com um apoio no chão que pode ser realizado mais rapidamente. O exercício 2 é o overhead squat. Vamos subir os braços acima da cabeça e realizar o movimento de sentar. Podemos acelerar o movimento, procurando fazer o maior número de repetições em 30 segundos ou fazê-lo mais lento e mais controlado. Se não for possível manter os braços acima da cabeça, as mãos podem ser colocadas na cintura ou podem ser colocadas à frente do corpo.